Librastri Agora vocês irão ver um depoimento a respeito de como funciona o trabalho de interpretação de língua de sinais. O que significa esse trabalho? Esse depoimento será feito justamente por um intérprete de língua de sinais, que irá explicar os procedimentos relativos à profissão. Até mais! Informação Oi, tudo bem? Meu sinal é esse, meu nome é Maitê. Eu trabalho na UFSM já há mais ou menos dois anos, mas sou intérprete profissionalmente há mais ou menos dez anos. Então eu vou explicar. Já aconteceu, por exemplo, é verdade que os sinais não têm uma palavra equivalente completamente àquele sinal. Por exemplo, no inglês tem alguma palavra, por exemplo, Miss, no português tem saudade, mas não é esse significado. Português é uma coisa mais profunda. Então, é a mesma coisa na língua de sinais. Mas, por exemplo, na língua de sinais tem um sinal, por exemplo, esse, esse sinal, na verdade, não tem uma palavra certa para ele. Esse sinal pode ter vários significados. Não tem apenas uma palavra que possa equivaler a ele. Às vezes, depende do que o surdo está falando, esse sinal pode ser diversas coisas. Então, às vezes, na palavra, naquele momento, naquele momento da sinalização, o sinal quer dizer uma outra coisa, dependendo do jeito que o surdo está falando. O mesmo acontece, por exemplo, é muito interessante. Eu sou surdo, estou sinalizando. E aí o intérprete vai lá fazer palavra-sinal, palavra-sinal. Não funciona assim. O surdo está sinalizando, eu tenho que pegar a ideia principal, o contexto geral. Aí, então, dá para entender. Os ouvintes daí vão entender melhor. Se eu fizer cada sinal uma palavra, não vai dar, não vai ter correspondência correta. Por exemplo, na sala de aula, o professor está dando a sua aula e o intérprete faço palavra-sinal, palavra-sinal. O surdo não vai entender nada. Aconteceu uma coisa muito interessante, há um tempo atrás, um dia eu conversando com uma surda. Então, meu telefone no meu bolso, eu conversando com a surda, meu telefone começou a tocar. Aí a surda me olhou e disse, desculpa, como tu sabe que teu telefone está tocando? Eu falei, ó, porque está tocando, tem uma música. Ai, o surdo, mas como tu sabe que é o teu telefone? Eu falei, porque tem uma música. O surdo, nossa, que interessante. Mas como que eu vou saber, os telefones são todos, tem uma música? É a mesma música? Eu falei, não, tem alguns que têm a mesma música, mas a maioria tem uma música diferente. Ai, o surdo, nossa, que legal. Porque, na verdade, o telefone do surdo, ele funciona apenas como vibracal, não existe a música para o surdo. Então, a música é cultura ouvinte. Então, é muito importante, por exemplo, o intérprete, ele precisa fazer o curso de língua de sinais, com certeza, ser fluente. Mas se ele não participa da comunidade surda, não vai adiantar nada. Ele precisa participar, ele precisa conhecer os surdos, atuar com os surdos, perceber o jeito que o surdo sinaliza, a cultura que o surdo possui, a então conseguir se tornar um intérprete de verdade. Se ele não tem contato nenhum com o surdo, se ele apenas sabe língua de sinais, é muito difícil, o intérprete não consegue atuar. Então, tomara que eu tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre a cultura. A cultura surda é um tema muito difícil, apesar de eu ter falado um pouco, né, mas espero ter ajudado. Tchau!